Olha que salão bacana aqui, olha para lá um pouquinho só para a sua luz não atrapalhar aqui, olha isso. Aqui está o irmão do Shaib, opa, salve galera. Aqui é muito legal cara, uma aventura bacana com todo mundo, olha isso, olha o teto, fantástico aqui, opa, cuidado que o presador está por aí. O outro já está com fome cara, escorregando. E aí galerinha, mais uma aventura aqui de Atibaia para vocês aí, olha, já vou ficando, sou bem cara de pau, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, seus comentários, pode descer a lenha aí galera. Danero, conta aí para a gente o que se encontra aqui na Pedra da Revolução cara, fala aí. Bom, então galera, nós estamos subindo, aí nós estamos trazendo o mínimo possível, porque a subida é longa, são quase 1800 metros de altura, uma subida muito íngreme e de repente a gente vê que tem mochila que está muito pesada, a gente não entende o porquê. E aí a hora que nós chegamos aqui, me aparece um cidadão, o cara traz o Paulo, ele traz um botijão de gás, velho. Olha isso. Por isso que, um botijão, não, esse é o reserva, ele trouxe um de 13 quilos. Não, não dá para entender cara, por isso que a mochila pesava demais. O outro, vocês não sabem, o outro trouxe um galão de 20 litros d'água. O que que você está acendendo aí Paulo? É queimando a camisinha para depois fazer o foco da lâmpada. No carnaval tem que usar camisinha mesmo. Olha aí pessoal, aqui se encontra toda a galera aqui do acampamento aqui. Não, ela acende. Depois que ela queima, ela acende. Que louco, né? Pera aí, vamos gerar a luz para o Jair aqui. Nossa, aqui nós já falho de novo. O que está vazio ainda? Não, o pior é fazer o botijão vazio. Não, abre aí o... Não, pega o peso dele, vê se está com gás, cara, eu não acredito, cara. Tem a camisinha de borracha ali, vê se... Está aberto, gás? Deonero, conta aí, Deonero, para a gente o que que está havendo aí, professor. O pior do cara trazer o botijão de gás, é que o cara traz o botijão de gás vazio, carregou o peso inútil. É cheio e pesado. Galera, olha a cara do seu Paulo aqui, de desânimo, porque ele queria fazer o fogo. Eu vou ver agora, pera aí. Não, o gás tem. Não, pega... Não tem, se tivesse, estava... Não, o gás tem, eu. Está louco? É pelo peso, ele sabe que... Não tem? Aê, tem gás aí, gente. Não tem, cara. Não tem, não tem, não tem pressão. Você acredita? Não, eu ainda... Olha, eu tirei o lumpião, ele vem vazando. Eu não acredito, cara. Não tem, não tem gás. Não tem, não tem, não tem. Sério, cara. Não, cara aqui. Volta lá para encher, pô. Filma aí, professor. Não, isso acontece, isso acontece. Olha, 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 o outro rachando o bico. Não, não, não. Ai, ai. Esses caras são do mato mesmo, velho. Sério, cara. Eu não acredito. O cara trouxe o... Eu vou te zoar por um ano, cara. Você está lascado. Espera, volta aqui, volta aqui para mim. É uma aranha, cara. É um escorpião, alguma coisa. Não, gente. E é o pior. Luz aqui, vira para mim. Ah, não. Tem um bicho aqui no marco mesmo. Realmente um bicho pegou. Olha, é um bicho. Não, pode estar com uma formiga. É triste agora, cara. Não, não. Olha. Filma aqui, filma aqui. Filma aqui, dá a luz aqui para mim. Não, gente. Olha o seguinte. O pior, sabe o que ele falou que vai fazer? E não faz mal. Eu vou ligar para a Ultragás para trazer o botinhão aqui em cima. Você entrega em toda a Tibaia? Entrega em toda a Tibaia? Entregamos. Entrega, entrega, entrega. Qualquer lugar. Tem. Tem taxa de entrega? Tem. Eu não acredito. Deu uma chuva tão forte. Aqui na Gruta da Revolução. Olha isso. Que algo mais lindo que você nunca viu é o fenômeno dos insetos com bioluminescência. Olha que maravilha. Todos esses pontos que vocês estão vendo são pequenos insetos que estão na época de reprodução, que acontece a cada uma única vez no ano. E nós estamos bem hoje aqui no dia para poder filmar isso aqui. Agora eles vão começar uma pequena dança em que eles começam a se movimentar. Olha isso. Que show incrível. Isso só aqui no canal As Aventuras do Professor Del Nero. Que você pode ver essa maravilha. E aí galera do YouTube. Eu sou o Professor Del Nero no canal As Aventuras do Professor Del Nero. Antes de falar mais algo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e ativarem os sinos de notificações. E dá uma olhada nessa paisagem que a gente chegou até aqui. Olha que show! E olha essa rocha como é íngreme. E aí, eu não vou até a ponta lá porque eu não vou me arriscar. E aqui passando do meu lado aqui, meu grande amigo de aventuras, Shaib. E aí Shaib, fala um pouco aí. Tudo bem, professor? Beleza, Shaib. Como é que foi a subida? Cara, eu cansei um pouco, eu sou sincero, cara. E aqui está... A Gruta da Revolução aqui. Bacana, hein Shaibão? A gente está ali em cima de uma das partes dela. Bonito aqui. A Tibaia é uma região maravilhosa. Shaib, aquele lago lá, qual que é, Shaib? É o lago que a gente anda com os barcos ou não? O lago dos Jardins Pinheiros. Oh, bacana! Olha isso. Oh, Shaib aqui vai uma hora fazer aqui um voo de paramotor, Shaib. Está pretendendo fazer isso? Correto. Que bom, hein? Vamos fazer um voo e explorar essa natureza aqui. Legal. Logo ali na frente, professor. Ali é a famosa pedra do avião. Bacana. Olha o pessoal chamando a gente. Vamos para lá. Exportando aqui. Aí. Aí. Peraí, 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 peraí. Ô, Daniela, chega aí, batei a foto oficial. Ô, Daniela, chega aí. Juntam aí, junta aí, junta aí. Vamos juntar. Juntam aí, junta aí. Não vai muito para trás, larga aí. Daqui a pouco, toma todo mundo. Passinho para trás, passinho para trás. Passinho para trás. Vai, não quiser tirar foto, ele tem vergonha aqui, meu. Dá para foto, subiu todo mundo. Se não quiser tirar foto, não passa para trás, vai. Por que que eu tenho a foto para trás? Junte aí, galera. Vai, vamos aí. Vai para trás. Vai para trás. Isso aqui é grande, fica aí em pé. Não, eu acho. É, é verdade. Ué, a foto vai ser de frente, não de costas. Mais para trás, mais para trás. Está pegando todo mundo aí? Não, só quem está aqui. Quarta de 40 minutos, tem que ser duas revistas. Não dá o tamanho do celular, a foto. Olha lá. Isso está fazendo cera, a casca mel está saindo do confinho, lá. E ela nem... Não, eu vou pegar ela agora, que ela está lá. Dinheiro de eletrônica fazendo gambiar. Meu, já me deu até que fome. Foi para frente que ele pediu cera. Não, eu vou pegar ela. Tchau.